Gravando. Taurus TS Striker. Lançamento novo da Taurus, conferido pela gente aqui na SHOT Show. Realmente, temos que começar a tirar o chapéu, porque o material promete ser uma inovação realmente. É uma arma totalmente diferente. Gatilho, desmontagem completamente simbólica e fácil. Com carregador ou sem carregador, você faz a mesma desmontagem, a mesma montagem, totalmente simples. Com carregador inserido, com gatilho armado, totalmente, totalmente facílima de operar. A montagem é mais fácil ainda, com carregador ou sem carregador. Vamos atentar o detalhe do travamento do gatilho, para que você não tenha problemas de... Isso, olha, a trava é fácil, gatilho duplo. Fácil de travar, fácil de destravar, ambidestra, leve, sem nenhum tipo de aresta. Estou muito bem impressionado, muito bem impressionado. Sei que todo mundo teve problema com o Taurus, a Taurus não estava batendo uma bola muito grande ultimamente, mas isso aqui vai vir para redimir o trabalho. Vocês podem ter certeza que vocês vão resolver uma coisa muito boa, vão ter esse lançamento no Brasil, uma coisa muito boa. vai ser lançada com 40, 380, 9, 3 calipres e 3 tamanhos também. Essa aqui é a Standard, existe uma menor, a compacta e a supercompacta. Pessoal, tenho certeza absoluta que vocês vão ficar bastante bem impressionados com isso. Acho que vocês podem acreditar no Marcelo Borbim aqui, entendeu, da Lyon, e vocês podem ter certeza que isso vai ser um divisor de águas nesses últimos tempos aqui na Taurus. E vocês sabem que eu não falo isso por falar não, não ganho nada, não sou acionista, e pelo contrário, quando tem que falar mal, porque não funciona, a gente também fala, tá bom? Um forte abraço a todos, e acho que vocês podem ficar esperando por isso. Quanto mais rápido chegar em São Paulo, vocês vão ficar bem satisfeitos. Abraço!